A família do Elieudo Castro Rego mais uma vez encontra-se aqui, né gente? Já é a segunda vez que eles estão aqui presentes, em um momento de audiência. Houve uma audiência um período atrás, mas infelizmente todos foram liberados, né? E hoje, novamente, está tendo audiência pela parte da manhã. E a família está aqui, olha, com o coração na mão, esperando uma resposta positiva para a família. É uma forma que eles pedem justiça. Tá aí, gente, o Elieudo Castro Rego foi assassinado, foi enterrado ali no ramal, viu? Próximo à Ponta de Pedras. E o corpo dele foi encontrado dias depois, né? A motocicleta também foi encontrada logo no dia seguinte, mas seu corpo foi encontrado depois de vários dias de busca da família, da polícia, que fez um belo trabalho. E conseguiu aí alguns suspeitos deste crime, né? A mãe do Elieudo vai falar um pouquinho com a equipe de reportagem. Então vamos acompanhar aí. Na verdade, os assassinos estão soltos, né? Hoje é uma outra audiência para ser ouvida a testemunha que faltou naquele dia. Então a gente está aqui mobilizando de novo, né? Para mostrar que a gente não vai desistir, que a gente vai continuar lutando por justiça, né? Porque o que nós queremos não é vingança, é justiça. É o que a gente está querendo. É justiça pela morte do meu filho, porque meu filho era um jovem, era trabalhador, ele não tinha envolvimento com nenhum tipo de criminalidade. Então o que eu estou aqui atrás é de justiça. Eu quero confiar na justiça, né? Nós acreditamos que existe justiça. Então é disso que nós estamos atrás. É de justiça. Então eu peço o apoio de todos. É assim, porque já passou um ano e a gente vê assim que os homens estão soltos, né? Na rua, livremente. E a gente que perdeu o antequerido, a gente fica na saudade, na dor e no sofrimento. Porque a gente... Eu sei que não vai trazer meu filho de volta, mas amenizará o nosso sofrimento, né? Porque a gente... Se houver justiça, o que está nas investigações, eles querem uma outra pessoa, que é essa testemunha que vai ser ouvida hoje. Então eles pegaram meu filho e no carro... Eles já sabiam que não era o meu filho, mas eles mataram o meu filho justamente porque o meu filho ouviu o nome de Tiago, que Ana foi só, que é o Tiago, né? Ouviu o nome de Tiago no carro. Então tem todas as provas, a polícia investigou o caso, a polícia prendeu eles, a polícia... O caso foi investigado, foi descoberto, né? Então o que nós queremos é a justiça. Porque além de Tiago ter matado meu filho, o irmão dele vendeu o celular do meu filho nas redes sociais. E a última localização do celular do meu filho é na casa de Tiago, Viana Feitosa, lá para o Amigo Avante da Moacara. Cinco pessoas envolvidas. Aqui o nome deles. Esses são os envolvidos na morte do meu filho. Tiago V. Feitosa, Everton Nonato, Ronildo Arruda, Magno André Rebelo, Eduardo Viana Feitosa. Todos eles têm participação na morte do meu filho. Justiça. O que eu quero é justiça. Como eu estou lhe dizendo, eu não estou atrás de vingança, eu estou atrás de justiça. E Ellen, faz quanto tempo já, desde a morte do Elieudo, que ainda encontra-se aí, né, soltos? É, já tem um ano, né, que se fez da morte do Elieudo. E eles foram soltos no mês de outubro. Desde outubro eles estão soltos. Na verdade, o Tiago já estava com prisão domiciliar, né? Então os outros foram soltos na audiência. Então nós estamos aqui, né, pedindo justiça. E hoje, novamente, eles vão ser... Hoje, novamente, é. Vão estar aí pra gente na audiência. Então o que nós estamos aqui é mostrando que a família não desistiu, que a família não vai desistir, enquanto se não houver justiça. Muito bem, tá aí, gente. Justiça, justiça. Justiça. Foram presidados em outro estado. E hoje a família cobra justiça. E hoje a família não vai desistir. E hoje a família só mori. E hoje passamos muitas.